Hoje em meu quarto sombrio, tô com a luz apagada, nossa foto virada E o criado mudo, tão mudo, e o papel de parede do meu celular Teu sorriso me vendo chorar, me seguro, não posso ligar Pois você tá com manha e quer me desprezar Quando abrir esse áudio, sei que vai se assustar Ouça agora o que eu falo, tô morrendo de medo, já não é mais meu segredo Eu te amo demais, volta logo pra casa, impossível viver meu amor sem você Vejo a noite passar, não consigo dormir, vim aqui te buscar, eu não vou desistir Saudade tá doendo, e a gente tá sofrendo Se a luz que deu é pra ficar, não deixa a chama se apagar É só a gente se entender, o nosso amor é lindo Meu coração é o seu lugar, ainda brilha o seu olhar A nossa história não tem fim, o nosso amor é lindo Ouça agora o que eu falo, tô morrendo de medo, já não é mais meu segredo Eu te amo demais, volta logo pra casa, impossível viver meu amor sem você Vejo a noite passar, não consigo dormir, vim aqui te buscar, eu não vou desistir Saudade tá doendo, e a gente tá sofrendo Se a luz que veio é pra ficar, não deixa a chama se apagar É só a gente se entender, o nosso amor é lindo Meu coração é o seu lugar, ainda brilha o seu olhar A nossa história não tem fim, a nossa história não tem fim O nosso amor é lindo Se a luz que veio é pra ficar, não deixa a chama se apagar É só a gente se entender, o nosso amor é lindo Meu coração é o seu lugar, ainda brilha o seu olhar A nossa história não tem fim, o nosso amor é lindo O nosso amor é lindo A nossa história não tem fim, o nosso amor é lindo